Galera, ele tá vindo atrás! Que dó, gente! Ele tá vindo! Sério! As postagens de influencers de Itajuaí envolvendo um cachorro de rua repercutiram de forma negativa na internet. Um dogue caramelo pulou dentro do carro de uma das influenciadoras digitais no posto Parada dos Amigos, no bairro Rio do Meio, em Itajuaí, perto do meio-dia de terça-feira. Ele não queria sair de jeito nenhum. As filmagens da retirada do cão com a ajuda de um guarda e do cachorro correndo atrás do carro enquanto as influencers deixavam o posto geraram revolta e indignação nas redes sociais. Com a repercussão negativa, Marielle Silva fez um vídeo relatando o caso e alegando que não houve maus tratos e que elas não ficaram com o cão porque estavam indo trabalhar. O cão foi resgatado e uma protetora da SOS Peludinhos levou ele para casa, onde ele ficará cuidado até que consiga uma família para adotá-lo.